É que hoje vai ter festinha Dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beijo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Mas não se aperta não Eu não quero compromisso Vai ver tchau, lá e tal Essa é a busca do banho Mas não se aperta não Eu não quero compromisso Vai ver tchau, lá e tal Essa é a busca do banho Vai ser sequência de papo 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 Vai ser sequência de papo